A gente vai mostrar agora uma invenção do mínimo inusitável. Dá uma olhadinha aqui, olhando pra essa parte aqui, até lembra um pouco uma bicicleta. Mas não é, pode ver que não tem roda, ainda falta terminar de montar. Ficou pronto, mas ainda tá difícil de adivinhar, hein? O pessoal que olha, pergunta, fica curioso pra saber o que é isso aí. Alguém já chegou perto de acertar de primeira ou é difícil? Não, de primeira sim, ninguém nunca acertou. Várias alternativas o pessoal já vem falando, se era computador de grama, uma antena de televisão. Uma dica, é o meio esportivo. Atenção, hein? Chegou a hora de matar a sua curiosidade. Pode ir, pessoal. O nome disso é aqua skipper, ou bicicleta aquática, o Fernando e o Leonardo preferem chamar. Pro eles que trouxeram a novidade pro Laco Paranoá. A engenhoca, feita de alumínio, anda na água com o impulso das pernas do piloto, que também controla a direção. E cansa. Cansa bem, cansa legal, gasta bastante calorias. Esporte ou exercício físico. Por enquanto é só diversão. Dá pra andar de costas, tomar os tombos, fazer gracinha. Só não pode parar. Se não, já é. Pessoal, você vai se inventar, né? Bom, é isso. Eu fico por aqui. Depois do intervalo, a noite, a sua comida vai cair.